Música Boa tarde, terça-feira dia 1º de julho e o Record Rural vai falar sobre assistência técnica. O Senar treina profissionais para transferir tecnologia aos produtores de leite do estado. Um mês assistência técnica, no outro mês assistência técnica e curso. E a Federação de Agricultura e Pecuária do estado, a FAMASUL, vai promover a assistência técnica aos produtores de leite do Mato Grosso do Sul. Profissionais das ciências agrárias participam de treinamentos específicos para repassar em tecnologia. Veja os detalhes na reportagem de William Franco. São cerca de 20 assistentes técnicos que participam dessa nova capacitação. Agrônomos, Médicos, Veterinários, Técnicos Agrícolas. Dessa vez, a aprendizagem é sobre a instalação correta de cerca elétrica. Instrução que, muito em breve, será repassada aos pequenos produtores de leite no estado, que foram selecionados por meio dos sindicatos rurais. A assistência técnica desenvolvida pelo Senar chega a quase 450 produtores rurais de Mato Grosso do Sul que trabalham com gado leiteiro. A intenção é aumentar a produtividade e sem perder a qualidade do leite que é oferecido aqui no estado. O produtor, além de assistência técnica, ele também vai continuar recebendo curso. Então, é um mês assistência técnica, no outro mês assistência técnica e curso. Então, ao longo do tempo, o produtor, ele realmente vai ter condições, pelo menos instrucionais, e de orientação plena para a realização de uma produção de qualidade de leite. Os assistentes recebem capacitação periódica, como gestão de produção, reforma de pastagem, diagnóstico e também mapeamento. Fabrício é um desses profissionais. Só ele é responsável por 24 produtores rurais da região de Paraíso das Águas. E na instalação da cerca elétrica, o aterramento do fio é um dos elementos mais importantes para se garantir segurança e economia. Hoje, a gente quer redução de custo. Hoje, em média, para a gente fazer uma cerca convencional, com palanque, balancinho, cinco fios de arame, você gastaria mais ou menos uns R$ 8 mil por quilômetro. A cerca de choque, você gasta R$ 2 mil. Então, tipo assim, com um quilômetro de cerca convencional, você faria 4 quilômetros de cerca de choque. Para o produtor, que a gente trabalha com uma margem mais apertada, hoje em dia os custos de produção, então é uma grande redução de custo. Então, você aproveita melhor a área, você divide melhor essa área. Então, se uma cerca dessa, mesmo você fazendo isso para uma economia, ela não foi bem feita, a finalidade de um aproveitamento bom acaba não acontecendo. Então, você não tem perjiz animal, mas tem perda econômica. Você gastou para aquilo e não está tendo aquele resultado que você esperava. Por isso, o curso. Para quê? Para você aprender na prática a fazer bem uma cerca, para você levar para o produtor essa tecnologia e ele empregar da forma correta.